A CIDADE NO BRASIL 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 Já que você gosta tanto de ações lúdicas Por que que você não faz isso? Você sempre, sempre com essa aurasinha de intelectual, né? Tá bom? Uau! Conheço, beleza. Agora eu quero saber de você A socióloga Joana Eu quero saber de você Qual a sua resposta? Pastor eleito pra comissão É desumano Diz que preto é maldição Vamo que vamo! Brincadeira de empresa, cabelo artificial Garoto posto a venda em site Mercado Livre é normal Garota de 12 anos É espancada por ser preto Note de veteranos Inculti isso com certeza Desfile com modelo Espalha de aço na cabeça Onde é que nós vamos parar? Meu povo não aguenta mais O que que é que tá rolando? O que foi? O que que é que tá pegando? O que foi? O que que é que tá rolando? O que foi? O que que é que tá pegando? O que foi? Gajá que não é genial Fala de borracha e mão na cabeça Se tu tiver no erro leva bala na cabeça Leva bala na cabeça Leva bala na cabeça Eleva 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 bala na cabeça Obrigada Olha, desculpa eu estar me metendo Mas eu acabei ouvindo a conversa de vocês Vou só te dar um toque Tô contigo A luta é na rua mesmo Tamo junto A luta é na rua mesmo Eu estou pedindo para o senhor dar licença Eu também estou trabalhando Vai pegar a teta Pediu para trocar essa espada Quem deu a ordem de não deixar passar por aqui O governador ou José Blanca da Físa Quem deu a ordem? Poder para o povo E o poder do povo Vai fazer o mundo novo O povo unido É um povo forte Não tem minha luta Não tem minha morte E a situação vai piorando Que foi E a situação tá piorando E lá pegando rapaz Que o tempo passa e a gente não vê nada mudar Tudo no seu devido lugar Tudo como tem que estar Nós aqui e eles lá Mas habitamos o mesmo lugar Então como está não pode ficar Ter inteligência pra dialogar E vem de turma de gosta pra favela Até quando você vai se enganar? Até quando você vai se enganar? Então vem que vem Chamos amigos também Todo mundo nesse trem Com o mesmo ideal O sistema é incundu E a maldade é real Acorda pra vida Não há outra saída A Babilônia te instiga A praticar o mal Do carnaval ao carnaval De natal ao natal Não adianta mudar de canal E só ler esporte do jornal O crack, epidemia nacional Anestesia, população Pra continuar metendo a mão Não investe na educação Esse é o esquema da Babilô Rastejar ou reagir, irmão É reagir ou rastejar, então Mas para eles tudo é tão banal Contando que não falte A cerveja, o futebol e o carnaval Mas para eles tudo é tão banal Contando que não falte A cerveja, o futebol e o carnaval O povo tem que ir pra rua A cerveja, a cerveja, a cerveja A cerveja, a cerveja, a cerveja O futebol e o carnaval O futebol e o catorval O futebol e o carnaval Dizem o catorval Obrigado.